sentido que dá xalão caveiras brasil vamos para mais um vídeo com muita contundência como é nosso perfil e claro lembrando que você tem que chegar vivo em casa não falando mal de outra esposa mas isso aqui pra mim nunca vai funcionar fazer esse movimento aqui, se eu fizer a força, eu vou estourar aqui dentro dele, eu vou pegar e fazer ele cair comigo, ao pé dele já passou o tempo, estou conectado ao corpo dele, não estou com o corpo esticado, estou bem conectado aqui vem, aqui eu coloco a minha cabeça, o polegar dele está para cima se o polegar estiver para baixo eu não tenho, então olha, eu vou ensinar mais o Rafa, Rafa, mostra a minha perna embaixo eeeh, sai